Olá mestres pokémons, aqui quem fala é o Gudu, eu estou aqui mais uma vez no Gudu Oficial fazendo o diário de um mestre pokémon São 23 horas e 13 minutos, horário de Brasília, aqui no Brasil é óbvio, fuso horário, menos 3 horas para o mundo Do dia 17 de janeiro de 2016 E antes de começar eu peço que vocês curtam facebook.com barra Gudu Oficial Certo? Que eu vi que tem gente que está se perdendo aí, não está acompanhando nada Se eu não postei nada lá no facebook é porque realmente não teve nada, então esperem E também que vocês pesquisem aqui no youtube, se vocês não achar Gudu Oficial, pesquisem aqui Gudu Oficial, cliquem na lupinha e cliquem aqui em inscrever-se Ou nesse carinha aqui que está com a foto de óculos que sou eu, beleza? Bom, o assunto de hoje pessoal é referente a um boato, a um não boato Então a gente vai falar o que saiu de notícias, eu estou aqui com o mestre Piero E aí pessoal? Bom galera, ainda tem que arrumar um nick para você, eu estava pensando em uma coisa legal Mas eu esqueci de falar, então agora só vai Bom, o que acontece gente? E depois a gente vai brisar um pouquinho A pauta de hoje é referente a localização específica de Pokémon Quando o Pokémon GO foi anunciado Rolou um murmurinho de que ia ter Pokémon específico em vários locais Por exemplo, só vai ter Pokémon de água na praia Só vai ter Pokémon de pedra no deserto Pokémon de lava, onde tem vulcão e por aí vai Aí depois eu procurei um pouco Daí falaram que não ia ter Pokémon GO para o Brasil Porque o Brasil não era específico, não era digno de receber mimimi e blá 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 Ou seja, boatos Aí saiu a própria Nintendo lá O pessoal foi desmistificado Né, esse boato Eles, pelo menos quando foi lançado Alguns dias depois, isso no ano passado, né Em 2015 ainda O que a Nintendo falou? Ela chegou e falou assim Não, a gente vai lançar Pokémons no mundo inteiro Né, com base no Google Maps e tal Tudo o que eles vão estar usando Etc, etc, etc Tá Aí, beleza Aí passou um tempo depois Parece que daí a Nintendo voltou um pouquinho atrás E falou, ah Alguns Pokémons vão ser um pouquinho mais raros de serem encontrados Né, com base no próprio pessoal que estava desenvolvendo Do Ingress, da Niantic lá Eles simplesmente falaram, olha Pokémons que são um pouquinho mais difíceis Ou que o pessoal, os jogadores solicitarem para nós A gente pode estar programando esses Pokémons em alguma extração Por exemplo, Pokémon raro na Torre Eiffel Certo? Esse é um exemplo Aí, Pokémon raro na Estátua da Liberdade Ok Mas, se eles falaram que não ia ter Pokémon específico para aquela localização Por exemplo, no deserto do Saara pode ter Pokémon aquático? Por que não? Certo? Mas, será com menos frequência E também, muitas pessoas começaram a fazer meme Que eu achei bem engraçado Né Que, ah Em São Paulo ou na minha cidade só vai ter Ratatá Só vai ter Pokémon de poluição Como que o Pokémon disse que vai ser? Bom, como a gente não tem como se basear em tipos de Pokémon Que vão ter colocalização e etc A não ser o pessoal aí que está jogando Pokémon no Nintendo 3DS Sabe que realmente vem muito Ratatá Vem muito Nindoran Vem muito Pokémon repetido em determinada localização Certo? E, né Eu parto dessa brisa assim Desse pensamento Que a Nintendo nunca faz uma coisa tão diferente Pessoal Infelizmente Não sei se isso pode ser prejudicial Para a imagem Ou para o tipo da Nintendo E etc, etc Mas Como eles não fogem muito da curva Da linha de raciocínio Ou do escopo deles Eu acredito que Eles vão estar colocando Alguns Pokémons Que nem foi explicado ali Mais raros Realmente raros Mas Como Saiu A última nota Da própria Da própria Nintendo Lá do John Hank Não da Nintendo Mas O rapaz ele é da Niantic Ele falou assim Gente A gente não vai isolar Pokémons Ou deixar repetido Porque senão não fica divertido Sabe Tem gente que não pode Ficar viajando o mundo Por isso que vão ser feitas As trocas Como a gente já falou Em um vídeo anterior Né Aí eu penso assim É Você acha mesmo Que vai ter Pokémon É Específico Mesmo Ou todos Vão ser específicos Pia Ou não Eu acho que sim Aham Mas por que? Por que? Por que isso? Porque primeiro que eu acho Que faz todo o sentido Comercial E sentido Por incrível que pareça Biológico Aham Pra vender Não Não Tô no sentido assim Comercial Né Tipo assim Pra fazer o jogo ser Bem Bem comercial mesmo Aham E no sentido que Assim como todo animal Ele tem Existem animais Que tem abundância Em todos os Em todos os lugares Por exemplo Cachorros Cachorros existem Praticamente em todos os países Em todos os lugares Tendo água Ou não tendo água Sim Não concorda? Né Tem Concordo Só que é mais difícil Né Mas concorda Sim Alguns lugares são mais difíceis Outros lugares tem mais abundância Mas é uma coisa Que por exemplo Que é geral Agora Algum animal específico Só tem Em um determinado Local Canguru Canguru É Eu acredito que O Pokémon Ele vai seguir essa lógica Por que? E daí por que Porque é uma coisa biológica Faz sentido isso Todo mundo vai Entender Automaticamente Ah Esse Pokémon só tem em tal lugar Né Só tem Naqueles lugares Não em um só Mas tipo Só tem em outro país Por exemplo Um lugar difícil de acesso Pra quem tá aqui Faz sentido Você não precisa explicar isso muito E comercialmente Eu acho que ele faz sentido Por quê? Porque O jogo Pra ele ser jogado por muito tempo Que é o que Pokémon Go Vai se propor Você não vai jogar ele um mês Fechar ele E desinstalar Exatamente É um jogo vitalício Sim É um jogo Como por exemplo League of Legends É um jogo Que você Não termina ele Você só evolui Fica melhor 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 Ganha mais ranking Coisas assim Ele não pode acabar Você não pode ter Todos os Pokémons Não pode ter A ideia é que Você não pode ter Porque a partir do momento Que você tiver todos Você para de jogar Por exemplo Alguns jogos Mobile Que eu joguei Que são muito bons Eu parei de jogar Quando eu consegui tudo Entendi Quando eu consegui todos Mas você não acha que Assim A ideia Que esse é um Pessoal É um tema Pro próximo vídeo Mas eu já estava aqui Especulando Que aquela ideia Das gerações Lá do Pokémon Onde você tem que Capturar todas as espécies Da primeira geração Depois todas E vai ganhando Pra subir de level Virar mestre E tudo mais Tipo Claro Eles vão atualizar Ou seja Você vai sofrer Pra capturar Os 100 São 100 e quantos mesmo Até esqueci agora Gente Me lembre aí Nos comentários Mas acho que são 151 na primeira geração Você vai demorar Um monte Pra capturar Esse 151 Ou se você For muito hack Ou muito cheater Ou o cara Muito do mundo E capturar Muito rápido Eu acho que ainda Sobra pra você Evoluir Teus Pokémons Para as batalhas E pro competitivo Talvez não seja Uma coisa fácil Upar o Pokémon Do mesmo jeito Que é Da mesma base Eu parto Da ideia De fé Que a Nintendo Ela não vai Se distanciar Tanto Você vai ter Teu time de Pokémon Teus 5 Pokémon Ou 6 Não vou me lembrar Quanto que é a quantidade Agora Me corrija Nos comentários Também Que você vai ter Que treinar eles Até o level 100 Você não vai conseguir Treinar 140 Pokémons Até o level 100 E sabe Tipo Você entende Nesse aspecto Eu compreendo Mas eu acho Pra você entreter Esse jogo Ele não é um jogo Que ele simplesmente Vai ter uma mecânica Que você não vai fechar Ele Ou treinar Os 140 Pokémons Até o level 100 Ele vai ter o que? Ele vai ter Você ter os Pokémons E você Combater Então Primeiro Eu acho que Eles não querem Que você consiga Todos os Pokémons Não querem mesmo E eu vejo Muito sentido nisso Não tem Tem sempre que ter Alguns Pokémons Que você não tem Entendeu? Tem que ter Você acha que não vai existir Por exemplo Aquele Pokémon Que vai valer Dinheiro real mesmo Caríssimo Nossa Com certeza Tipo Um ou dois No mundo inteiro Só aquele cara Tenta todo mundo Querendo matar o cara Aqueles 100 Pokémons Que tem no mundo Faz muito sentido Ter isso Sim, sim Com certeza Eu acho importante Isso pra manter você Nossa Como eu queria aquele Pokémon Às vezes não é tão raro Mas vamos supor Ele tem Aqui nós estamos Aqui em Curitiba Vamos supor lá Existem 10 em Curitiba Só em Curitiba Só Por exemplo Sem Curitiba Não seria tão raro Mas já seria raro O suficiente Pra ser objeto de desejo Pois é Que é isso que eles querem Entendeu? Eles querem que seja Objeto de desejo Então eu não vejo sentido Em você conseguir Você conseguir todos os Pokémons De maneira fácil É A única A única parte Do conseguir Pokémon De um jeito fácil Mas isso vai ficar Pro vídeo Talvez o próximo vídeo Pessoal A referência A estádio Ou que vai entrar Em eventos também Que eu vi um vídeo Do rapaz explicando No Youtube Só cortando um pouco Com essa relação De ser facilidade Que o que aconteceu Teve uma promoção Nos Estados Unidos Que o McDonald's Estava fazendo Em dezembro De 2000 Acho que era 2014 Ou 2015 Mesmo Que o que você precisava fazer Você precisava Renomear O teu Wi-Fi Pra McDonald's Free Capture Ou Free Free Wi-Fi Sabe E Lá mexer nas configurações Do teu modem Liberar Deixar público Por alguns instantes Relogar Teu Teu Minigame E entrar Nessa Logar Entrar nesse Wi-Fi Ali Tinha que estar Sem senha mesmo Só que com esse nome Apenas O cara aqui No Brasil Ele gravando E tal Conseguiu ganhar Esse prêmio Pra quem estava Nos Estados Unidos Se você fosse ali No No Wi-Fi Do McDonald's Tá ligado Ou seja Eu achei Desculpa Não era fácil Porque não é Qualquer um Que vai conseguir fazer Configurar o Wi-Fi Etc Mas eu achei Fácil E Engraçado Essa metodologia De tipo Cara Tá rolando Pra você ganhar O Pokémon Ali Você precisava Entrar Só no Wi-Fi Do McDonald's Entendeu Só que daí Você só renomeou A rede Tua E ele não pegou Por IP Nem nada Ele só Aí foi lá E ganhou O Pokémon De graça Sabe Tipo Foi lá Em receber Gift Tava lá Ganhou o Pokémon Agora não vou Lembrar Acho que era o Muba Buba Wuba Guba Alguma coisa assim O nome do Pokémon Não vou lembrar agora Mas olha que Entre essas falcatruas Entendeu O Pokémon Tava só pro evento No McDonald's Dos Estados Unidos Daquela localização Só que o cara Aqui no Brasil Conseguiu pegar o Pokémon Aí sei lá Se ele vai querer vender Ou vai fazer alguma coisa E isso também gera A esperteza Eu acho Do jogador De não ir pro local E capturar o Pokémon De outro país Simplesmente porque Renomeou o tipo Da internet Mas nesse caso É um caso específico Isolado Não estou dizendo Que vai acontecer Isso no Pokémon GO Mas Vão acabar criando Que nem aquele Boot do GPS Lembra que você Comentou alguma coisa De enganar Porque a gente vai Usar a princípio Pra se localizar o GPS Mas e se eu não Quiser sair de casa Sabe Tipo O GPS Mudar as configurações Do GPS Ou um boot Que o GPS Acha que eu estou Me movendo Aí Ah beleza Achei um Pokémon Aqui nos Estados Unidos Mas eu estou aqui no Brasil Ah vou capturar E fica a ideia Para os hackers De plantão Você falou da parte Do fácil Então assim Na minha opinião Eles não vão querer Faz sentido isso Não vai ser fácil Possivelmente impossível Possivelmente impossível Para gerar essa expectativa Para eles liberarem Alguns Pokémons Como você falou Só em evento Isso é bem legal Tipo A gente vai ter um evento Tal E aqui Esse Pokémon Que é raríssimo Vai Vai aparecer Aham Eles soltam lá 500 Pokémons Por exemplo Entendeu É Até essa questão De quantidade Sim Tipo Ah No McDonald's Tem uma promoção Que se você for lá E comprar um McLunch feliz Você pega um selinho Junta tanto E consegue Verdade Então Você não pode ter todos Não sei se entende Comercialmente Eu entendo Não vale a pena Competitivamente Também É interessante Sabe Tipo assim Não ter todos Um ser mais difícil Do que o outro Você ter que se virar Com um Pokémon Tipo Com aquele leque De Pokémon Óbvio Nós estamos falando De alguns Mas eu estou falando Que cada um Vai ter vários Sim sim Com certeza Mas estamos falando Tipo Ah Em Curitiba Vai ter 20 tipos de Pokémon Não Vai ter centenas Sim com certeza Entendeu Centenas Não é assim Tipo Estou falando assim Sei lá Vamos supor Que tenham 100 Pokémons Vamos dizer que 30 são bem raros Ah Sim exato Aham Aham Mesmo depois Falaram que Vai ter ali Mas os Pokémons Propriamente Eles não falaram Que vai ter os lendários Mas muito Não sei se é muito Certeza Assim que Que realmente Cara vai ter Essa questão É De dificuldade Entendeu Mas eu acho Que assim Não é impossível De ter por exemplo Um Pokémon de lava No Brasil Sabe Sim É aí que está É como A gente estava conversando Eu acho que Só é difícil Entendeu Não é impossível Só é difícil Só a porcentagem dele Pode ser menor Aham Isso Não quer dizer Que um Pokémon De água Não esteja andando Por aí Na terra Só a porcentagem dele Será menor E a variedade dele Também será menor Exatamente Só isso Pode ter um de lava Pode Mas alguém que mora Em alguma ilha De algum lugar Vai ter mais facilidade De pegar ele E outros Isso Do mesmo tipo Só isso Isso faz muito sentido Faz todo sentido Biológico Faz todo sentido Por causa disso Entendeu Se fosse diferente disso Seria estranho É verdade Então nessa parte aqui Eu acho que A divisão De como vai ficar Os Pokémons Na minha opinião É uma coisa simples Por causa que é só Seguir uma lógica E ela vai funcionar Tanto Para o entendimento Das pessoas Como para a comercialização Que eu acredito Que o Pokémon Vai ter uma maneira De você comprar De comercializar ele mesmo E as comercializações Off Sim, com certeza Eu acho que não vai Fugir muito disso Até porque Essa parte De questão Do próprio item Ou da própria Venda virtual Que a gente já comentou Lá Peraí que está Cheando O microfone Que a gente está Mexendo Pode falar Deu uma chiadeira E nervosa Desculpa galera A gente está chegando No final aqui Do vídeo Mas em resumo É isso Eu também não gostaria Que fosse muito fácil De capturar o Pokémon É óbvio que Eu quero que tenha Uma variedade grande Em Curitiba Mas que Seja aceitável Sabe Por exemplo No Brasil Tem os 150 espécies Só que você vai ter que Entre aspas Ir para outro estado Entendeu Ou que dentro Do teu estado Tenha os 150 Sabe Diferente de vilas pequenas O que eu duvido muito Assim Entendeu Eu acho que é bem interessante Essa proposta deles Que tenha mais Só que seja realmente Mais difícil Não é impossível E que Eu acho que vai ser Uma sacada de mestre E eu já estou prevendo De novo aqui Dando minha intuição Eles vão querer mostrar Assim Sabe Tipo Quem capturou o primeiro Ou quantos Pikachu tem no Brasil Sabe Falar Você quer uma coisa básica Por exemplo Uma coisa básica Obviamente é o ranking Do que tem mais Pokémon É Ou do local Assim Sabe Tipo Porque Isso entra na que a gente comentou Sobre as profissões Exatamente Onde tem mais tal Sim sim Do tipo Etc Etc Sabe Eu acho que Vai muito Do pessoal Estudar Ou deve ter Alguns fãs Ou O pessoal aí Que realmente Curte muito Desde o começo Com relação a isso E Eu acredito que Se não fizerem Eles deveriam aceitar Essa ideia Ah Localização Independente Assim Independente Se o Pokémon Foi capturado ou não Tipo Quantidade de Pikachu Por exemplo Vamos pegar aqui Curitiba mesmo Que a gente é de Curitiba Ou quantidade De Bulbasauro Em Curitiba 20 Todos capturados 5 sem capturar Cara Você vai ficar Tipo Louco Atrás do bicho Porque você sabe Que tem 5 sem capturar Você entendeu Isso é sensacional Se tiver uma coisa assim Mas se não tiver Eu vou dar ideia Se tiver lá Mande sua ideia Você sabe uma coisa Eu vou usar o translator Eu vou falar assim Coloquem o mapa Conforme o exemplo A seguir Olá jogador Existem 20 Ah vou colocar o nome Existem 20 Charmander Na sua região Apenas 3 Não foram capturados Ou assim Pesquise Qual Pokémon Você deseja Localização Ah não existe Nenhum Charizard No raio De 100 km Aí você fala Caramba Será que tem Só em outro estado Já que não existe No meu Porque 100 km É muito distante Entendeu Oi Pode falar Você sabe qual aplicativo Que vai ter que ter Tipo um Waze De Pokémon Nossa cara Sensacional Porque assim A gente vai ter no celular Os mapinhas Para o próximo Sim Só que vai ter um Porque assim Eu tenho certeza Que vai ter o que Site dizendo Naquela região Naquele bairro Tem mais Pokémon Daquilo Ah pode ser Pode ser O site vai jogar para você Se você quer tal Tipo sei lá Quero um Charmander Sim Ó naquele bairro lá Tem mais Você vai lá E ele vai Tua chance é maior De capturar lá Exatamente Você vai lá e caçar lá Sim sim Daí vai ter os caras Tipo a gente vai caçar daí Ah lá no No museu tal Tem Na praça tal Mas tem mais Oscar Niemeyer Cara Só tem Verdade cara Nossa Vai dar muita Vai dar muita gente Nesses aplicativos Dá muita brecha Para Para isso Sim sim Com certeza Com certeza Mas Bem Resumindo Eu acho que é isso Eu acho que ele vai ser variado E vai ter Vai ter os específicos Sim Né Porque eu acho que faz sentido Para o comércio Para tudo Né Só que vai ter lugares Que vai ser mais abundantes Do que outros Como é Ah com certeza Como é no jogo No desenho Por exemplo É Tem que ser abundante Mesmo Não tem Eu não consigo ver Outro jeito Que não tenha Pokémon Sabe Que nem Que nem o pessoal Estava falando Ah só tem do tipo Não tem Não tem Sabe Isso não É Não vejo Não vejo Só um tipo Que nem o pessoal Estava mistificando E cara Ir para uma Uma cidade A outra Assim Eu acho que Pô O pessoal Aí Tipo Se vire com a bicicleta Com seu boné de palha Ou seu boné de abarreta Para andar Né E eu quero muito Que eles inventem Essa ferramenta No próprio Pokémon GO Assim Tipo Olha Sua cidade Só existe Tipo Ou Até uma Assim Existem Apenas 50 Lapras No mundo Sabe Tipo Desses 50 Dois estão localizados Na Austrália Um no Japão Não foi capturado Ainda O da África Por exemplo Sabe Cara Se não tiver Eu vou dar a ideia Eu vou ficar reforçando E batendo nessa mesma teca Até eles me escutarem E tipo Informar Ó Ainda não foi capturado Ou outra Que eu acredito Que eles deveriam Talvez fazer É Se o pessoal capturou E não sei Não trata Ou tá afim de Jogar fora o Pokémon Ela simplesmente joga E volta pro sistema Naquele local Que a pessoa jogou E daí fala Olha O Pokémon Foi deixado pra trás Foi abandonado Cara Isso é outra coisa Que acredito Que deveria ter Sabe Tipo Existe um Pokémon Raro abandonado Em Brasília Porque seu dono Faleceu Sabe Tipo Ia ser muito massa Cara Ou a pessoa ficar Sei lá Oito meses Sem entrar no Pokémon Go Por exemplo Ou um ano Aí os Pokémon dela Voltam São dados como Pokémons abandonados Entendeu O sistema Reseta Sabe Porque hoje em dia Enfim Mas acho que é isso Gente Pra não se estender O Piero tem alguma coisa a mais Algum extra Não, não Acho que é isso mesmo É isso mesmo Então beleza galera Obrigado Não esqueçam de curtir Ainda se der tempo Essa semana Eu vou estar fazendo O vídeo dos Pokémons iniciais E também Qual celular eles Vão rodar Mas já adianto O seguinte Rodou Real Racing E o outro Joguinho de corrida Que eu esqueci o nome Agora Cara Já vai rodar Pokémon Go Tranquilamente Então não se preocupem Ou até Mortal X GTA V Se teu celular Rodou Candy Crush Cara Sem lag Só vai Entendeu Então é isso Obrigado gente E até o próximo vídeo E fui